Bruno, a equipe do DF Alerta está no Recanto das Emas para falar de uma carreira de um ladrão-espião que tentou cometer um crime, fazendo a espionagem do local antes, só que ele esqueceu de um pequeno detalhe trocar a roupa para não ser de um tricado. Os detalhes dessa ocorrência você acompanha agora. Segundo os levantamentos da 27ª Delegacia de Polícia, o crime começou a ser praticado no dia 13 de janeiro. Um indivíduo de 18 anos, um velho conhecido da polícia, já tem várias passagens, ele foi até uma panificadora que fica aqui na 802. Ele foi duas vezes no dia 13. Olhou, observou, comprou umas coisas, mas olhava muito cada detalhe do local. Isso porque, às duas horas da manhã do dia 14, na sexta-feira, ele decidiu então planejar o ataque. Fazendo o quê? É claro, furtando. Ele invadiu o lugar durante a madrugada e pegou vários objetos. Mas um detalhe acabou entregando esse ladrão. No dia 13, quando ele foi observar o local para planejar o crime, ele estava com a camiseta preta com a estampa azul. No dia que ele cometeu o crime, ele estava com exatamente a mesma camiseta. Como se não bastasse isso, os policiais já sabiam quem era o indivíduo. Hoje ele tem 18 anos, mas no ano passado, com 17, ele foi apreendido após cometer um crime de latrocínio contra um cobrador de ônibus, aqui mesmo, na 802. Por conta disso, os policiais já sabiam onde encontrá-lo e foram bater direto na porta dele. No dia 13, um indivíduo de 18 anos adentrou uma panificadora na quadra 802 do Recano das Emas. Observou o que poderia ser furtado a panificadora, locais de entrada. E na madrugada do dia seguinte, dia 14, por volta de duas horas da manhã, quebrou a teira dessa panificadora e de lá subtraiu um televisor. O proprietário da panificadora compareceu aqui à 27ª ADP, onde registrou e apresentou as filmagens do furto. Os policiais da SIG imediatamente já identificaram esse indivíduo, pois este, quando menor, havia praticado um latrocínio contra um cobrador na quadra 803 do Recano das Emas. Ele havia sido apreendido pelos policiais da 27ª ADP e apresentado na DCA2. Infelizmente, esse indivíduo, apesar de ter tirado a vida de um trabalhador, já estava na rua para praticar novos crimes. Os policiais sabiam onde ele morava, foram até a sua residência na quadra 803, onde foi indagado onde estaria o televisor furtado. O indivíduo de 18 anos disse que havia vendido o televisor para um traficante, recebido parte em dinheiro e parte em droga, foi apreendido a quantia em dinheiro e a substância entorpecente. Os policiais foram atrás do traficante, foi realizada a prisão do traficante, onde foi localizado o aparelho subtraído. Depois de identificá-lo, os policiais pegaram e ele falou que o resto das coisas, já que ele já havia vendido, trocado por droga e dinheiro, estavam na casa do traficante. Os policiais então foram na casa do traficante. Chegaram lá e não encontraram ele traficando drogas, mas encontraram os objetos que haviam sido vendidos. Então os policiais recuperaram os objetos que haviam sido tomados, que haviam sido furtados de dentro da padaria e devolveram o peba que furtou e o traficante que receptou. Foram presos graças à ação da Polícia Civil aqui do Recanto das Emas. O Bef Alerta, a verdade na lata.